A CIDADE NO BRASIL O que faz em Pequenópolis? Eu vim a trabalho. Eu li que você ia se casar. Não devia acreditar em tudo que lê. Lex e eu só estamos pensando em nossas carreiras. Pelo menos esse é o nosso argumento. Lex, quero que conheça um antigo amigo meu, Paul Aiden. Oi. Parece que vocês se conhecem de Metrópolis. É, nós namoramos na faculdade de Medicina. Até percebermos que não seríamos felizes para sempre. Pelo menos não juntos. Bom, Paul, legal ver você. Lex e eu já estamos de saída para o almoço. Na verdade, eu passei para dizer que não posso. Desculpe. Bom, eu posso te acompanhar. Se o Lex não se incomodar. Eu acho que vocês só querem colocar a conversa em dia. Eu tenho uma emergência. Nosso almoço fica para a próxima. Deixa o seu telefone com o Lex. Daí a gente pode combinar alguma coisa. Ah, tudo bem. Tá. A Helen de sempre. Um minuto está aqui, no outro se foi. Segura a ela, Lex. Se puder. Vamos lá. Amém.